ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Quinta-feira marcada por tragédia, quatro pessoas morrem e uma fica gravemente ferida na queda de um monomotor em Manaus. Os dois comandantes estavam em óbito, foram cuspidos para fora do avião, da aeronave. O passageiro lá do fundo também foi a óbito. Uma das vítimas chegou a ser levada ao pronto-socorro, mas não resistiu. No Instituto Médico Legal, familiares aguardam a liberação dos corpos. Difícil de acreditar do que aconteceu, até parece um... porque não é real o que aconteceu, mas estamos aqui. Escândalo, ex-juiz da infância e juventude é denunciado por abuso sexual contra a própria neta. Caos no trânsito, engarrafamento de mais de 10 quilômetros prejudica trabalhadores e estudantes nas zonas sul e leste. O motivo? Manifestação de mototaxistas. E os preços baixos atraem pacientes às clínicas populares de Manaus, mas é preciso ficar atento ao registro no CRM. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá, quatro pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida depois da queda de um avião monomotor de uma empresa de turismo. O acidente foi nas proximidades do aeródromo de Manaus. Entre as vítimas fatais estão o piloto e o copiloto da aeronave. O acidente foi por volta das nove horas da manhã. Nesse vídeo amador, feito de um aparelho celular, é possível ver o momento da queda do avião. Parei no posto de gasolina, quando eu parei saído, eu percebi praticamente a mudança do som da aeronave, do motor. Eu acho que ele fez um voo de 45 graus quando ele adernou para a direita. Quando já adernou para a direita, ele já caiu dentro daqui. Moradores que viram o acidente ajudaram as equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros a prestar os primeiros socorros. Ninguém mexeu até a chegada do Corpo de Bombeiros junto com o SAMU. Então, como havia poucas pessoas para ajudar, e aqui não tem acesso de ambulância nem de viatura, de resgate. Então, naquele momento, nós pegamos e ajudamos o pessoal do resgate a remover as vítimas que ainda estavam conscientes. Entre nove e dez horas, nós fomos acionados. Em menos de dois minutos, nós nos deslocamos ao local. Identificamos que existiam pessoas com vida no local. Cinco pessoas eram os viajantes da aeronave. E os dois convidados foram retirados, juntamente com o apoio do SAMU, e foram conduzidos para o hospital. Informado foi o hospital João Lúcio. O avião monomotor da Embraer 7200, de prefixo PT-VKR, com capacidade para seis passageiros, transportava cinco quando aconteceu o acidente. A aeronave decolou do Aeroclube de Manaus com destino ao interior do Amazonas. E segundo informações de testemunhas, minutos depois de levantar voo, o motor apresentou falha. O piloto ainda tentou fazer um pouso de emergência, mas não conseguiu e acabou caindo nessa área de campo. O avião caiu de bico. Hernandes Rogério, de 38 anos, e Robson Castilho, além do empresário Osmir dos Santos, de 52 anos, morreram na hora. O passageiro, o Valdir Aldenice Estranhos, de 57 anos, chegou a ser levado ao pronto-socorro, passou por uma cirurgia, mas não resistiu. Um outro passageiro, identificado apenas como Flávio, permanece internado. Quando nós chegamos, o bombeiro estava iniciando a remoção de um deles, e o outro estava bem grave, gravíssimo. Parando de respirar lá no local, nós o posicionamos na asa do avião, nossa equipe o entubou, reanimou e trouxe para cá. Ele chegou aqui, ele parou, foi reanimado novamente, graças a Deus, 100% cirúrgico agora. A aeronave pertence à empresa de turismo Fretave, e seguia com três empresários para Borba, no interior do Amazonas, onde visitariam pontos com potenciais turísticos. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, o monomotor está com a documentação e a manutenção em dia. Essa aeronave, o destino dela, não sei, porque é uma aeronave de fretamento. Fleta direto com o proprietário ou quem representa ele, e vai fazer a missão que tem que fazer. Peritos da aeronáutica fizeram a vistoria em toda a aeronave, que caiu numa área rodeada por condomínios, na zona centro-sul de Manaus. As causas do acidente são investigadas pelo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o Seripa 7. No Instituto Médico Legal do Amazonas, familiares das vítimas aguardam a liberação dos corpos e dizem não acreditar na tragédia. No Instituto Médico Legal, o primeiro familiar a chegar no local foi o irmão do copiloto José Hernandes de Lima Rogério. Ele veio acompanhado de amigos. Abalado, ele não quis conversar com a imprensa, mas informou que o irmão deixou cinco filhos e a esposa. José Hernandes trabalhava com aviação desde 2015. A família trouxe o documento para a liberação do exame de necrópsia. O velório do copiloto deve ser hoje à noite. Hernandes era natural do Ceará e há 15 anos morava em Manaus. É difícil de acreditar do que aconteceu, até parece um... porque não é real o que aconteceu, mas estamos aqui. Inclusive, os colegas deles já falaram que ele era um piloto de... parece de anos e anos pilotando. Está muito abalado a esposa, filhos, estão bem... bem sentido a situação. Os corpos chegaram aqui na sede do Instituto Médico Legal por volta do meio-dia. O IML aguarda a chegada dos familiares de Robinson Castilho, Osnidos Santos e Valdir Cestrãs para a liberação. Nós estamos aguardando a chegada dos familiares também para fazer o reconhecimento e identificação e trazer as requisições de necrópsia. Minutos antes do acidente, o piloto Robinson Castilho fez uma postagem nas redes sociais, dizendo que ainda nesta quinta-feira iria sobrevoar a cidade de Nova Olinda do Norte, no interior do Amazonas, onde ele nasceu. E no último sábado, gravou um vídeo falando sobre a conquista em ser um piloto de avião. Emocionado, ele ainda chegou a contar que passou fome. Na minha infância, eu passei muita fome e até depois da juventude. E muitas vezes, não tinha nem onde dormir direito. Dormi no papelão. E hoje, através da minha profissão e através do Deus, o Altíssimo, eu tenho uma profissão boa e honrada. E olha aqui para vocês verem, eu escolho o melhor lugar para dormir, o melhor lugar para comer. Porque a minha profissão dá direito a isso. A imprensa catarinense repercutiu o acidente ocorrido aqui em Manaus, porque uma das vítimas, o empresário Osnido Santos, é natural do município de Gaspar, em Santa Catarina. Representantes da FETRAV e a empresa, a proprietária do avião, estiveram no Instituto Médico Legal do Amazonas e prometeram arcar com as despesas de passagens e hospedagens para os familiares. E também devem cobrir as despesas com os melórios das vítimas do acidente. Vamos ao vivo ao Instituto Médico Legal agora, onde está o repórter Fred Rocha. Fred, os corpos já foram liberados? Muito boa noite, Marcela. Boa noite a todos. Olha, o único corpo liberado, por enquanto, foi do copiloto José Hernandes de Lima Rogério, de 38 anos. O corpo dele foi liberado por volta das 5 horas da tarde. Estiveram aqui amigos e familiares dele. Ainda estão aqui o restante dos corpos que são à espera de liberação, porque os familiares ainda não vieram fazer isso. Trata-se do Robinson Cassino, de 40 anos, que seria o piloto da aeronave, do empresário Osnido Santos, de 52 anos, natural, de Santa Catarina, e também da quarta vítima, que infelizmente não resistiu aos ferimentos, já foi levada para o hospital, de Valdir Ademir Sestrem, de 58 anos. O corpo dele chegou aqui no Instituto Médico Legal ainda pela parte da tarde. O único sobrevivente é Fábio Matias da Cunha, de 47 anos. A informação que a gente tem é que ele está internado na parte de traumas, politraumas, do Hospital Pronto Socorro João Lúcio, e o estado de saúde dele é gravíssimo. Daqui a pouco a gente volta com mais informações direto do Instituto Médico Legal. Marcela. Obrigada, Fred Rocha. Ainda nessa edição, a gente vai mostrar a manifestação de mototaxistas que provocou um caos no trânsito nas zonas sul e leste de Manaus. E ex-juiz da Infância e Juventude, Rafael Romano, é denunciado por abuso sexual contra a neta. Voltamos já. Obrigado. Obrigado.